Olha essa dica que a Roberta Eletro tem para você. Mobi Spray Multilaser. Ele substitui quatro itens de limpeza. A vassoura, o pano, o balde e a pazinha. Tecido em microfibra, lavável, durável e eficiente para uso em pisos frios, sintéticos ou madeira, sem desgastar ou manchar. Reservatório para produto de limpeza. Pega a coxoada para maior conforto e alavanca de acionamento do spray. Gente, olha como é fácil! Para abastecer seu Mobi, retire o reservatório puxando para cima. Abra a tampa, encha com a solução de limpeza de sua preferência. Encaixe novamente no reservatório e pronto! É muito prático e ainda você pode guardar ele montado e com o reservatório abastecido. Assim estará disponível para ser utilizado de maneira rápida e prática. Ainda possui grande alcance para acesso aos lugares mais difíceis. Olha só como é fácil, pessoal! Demais, né? E o preço dele é incrível! Então, vem para o Roberto Eletra e confira mais esse produto fenomenal!